Longe de ti Estou contigo Eu peço a Deus Não vás embora O nosso amor Começou agora Tu já não és Uma ilusão Nem sequer Uma aventura Se tu não estás Falta ao carinho O meu coração Ficará sozinho Fico só Sem ter ninguém O passado Não importa Quando se gosta de alguém É a imprensa Que não morre Nunca mais Eu sei Fico só Fico só Fico só Fico só Fico só, sem ter ninguém O passado não importa Quando se gosta de alguém É a imprensa que não morre Nunca mais, eu sei Meu amor, onde estás agora? Sem amor, o meu coração chora Meu amor, onde estás agora? Sem amor, o meu coração chora Sem amor, o meu coração chora Meu amor, onde estás agora? Sem amor, o meu coração chora Sem amor, o meu coração chora Sem amor, o meu coração chora Sem amor, o meu coração chora